Galera, agora sim mano, olha só como é que ele ficou, faltou as rodas mais E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Online para cobrir os 3 veículos que saíram hoje na terça-feira Terça-feira passada não saiu nenhum, né, e hoje saiu 3 galera, dentre eles o mais da hora é esse Bom, eu já tinha mostrado ele e falado um pouco a respeito desse carro Bom, eu vou customizar ele aqui com vocês e já vou deixar claro que esse carro velho, é o carro do Ken Block velho De Drifting mano, aquele carro, aquele New Fiesta né, Ken Block acabou usando aí Tem até um vídeo muito famoso dele fazendo os Drift X Carro, bem legal, procura no Youtube aí que vocês vão curtir se alguém não conhece Acho que a maioria de quem, acho que a maioria deve conhecer o Ken Block Seguinte, eu vou comprar ele, ele tá bem carinho por ser um carro esportivo Ó, essa Vapid aqui ó, ela faz referência a Ford né Tá um carro Fiesta né, um Ford, todos nós sabemos Aí vê que eu vou deixar ele igualzinho do Ken Block Até a customização é parecida Um milhão e seiscentos Um milhão, quanto? Pera aí Quanto que ele custa? Um milhão e seiscentos e setenta e cinco mil É muita grana galera, muita grana mesmo Fora a customização Outro veículo que lançou galera, é o carro do Mr. Bean Eu queria que esse carro saísse em outra situação Porque eu vou só postar um hoje mano Nem sempre esses vídeos de GTA Online vai bem no canal Então aqui ó, tá aqui o carrinho do Mr. Bean Olha que louco Né, custando caro 360 mil dólares E tem um helicóptero Eu não sei se o helicóptero tá nessa Não, não tá aqui ó Ele tá aqui ó Ó, e tem esse helicóptero aqui ó Então, um milhão e oitocentos e quinze Saiu três veículos hoje Lembrando galera Se você não tem grana pra comprar esses novos veículos Sempre, eu tô falando, na descrição tem a ShakeMods Que resolve o seu problema financeiro Pra galera que joga no PC Então curtir o carro, tá sem grana Ou talvez tenha pouco dinheiro, quer mais dinheiro Vai lá na ShakeMods Vê qual pacote cabe no seu bolso Você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto Lembrando que o pacote é cento e cinquenta mil Até vinte bilhões É muita grana, é muito dinheiro E provavelmente vai ser o GTA 6 e ainda vai ter dinheiro aí na sua conta Bom, pra quem joga na antiga geração Infelizmente não tem esses novos veículos Também tem pacotes lá pra vocês Então tá tudo aí na descrição Bom, enfim Vamos esperar o carro chegar aqui e vamos tuná-lo Ó, o carro original ele é assim ó Vocês tão vendo É bonito mano, é bonito New Fiesta E provavelmente ele vai entrar aí na segunda lista que eu vou fazer de carros Que foram baseados em filmes ou em carros famosos aí né Na vida real Muita gente ficou comentando Boa, faltou do Nissan Skyline do Brian Faltou... O que mais? Eu acho que... O DeLorean, eu até comentei né Que tinha muito pouco detalhe pra ser o DeLorean do filme lá Mas eu vou fazer uma listinha nova aí De carros que foram baseados em filmes ou em... É... Ó, o escavamento do lado Ou em filmes ou em carros famosos Como esse daqui né, do Ken Block Tem uns tangão também né Do Ken Block aqui Que dá pra você customizar e deixar ele igual Capô Ó, vamos deixar o carro no estilo do Ken Acapamento eu coloquei Para-choques Coloquei Traseiro não tem Capô, buzina, luzes Vamos colocar um... Xenon Estampas, ó Tem estampas aqui no carro, ó Ó, tem essa daqui Que fica só um esquema ali em cima Tem essa daqui Que não dá pra... Clássico... Ué O que mudou? Tô vendo nada Tem clássicos de bandeira de lista Ah, tá aqui em cima aqui, ó Deve tá preto, ó Aí tem o do Shadow Tem essa Tem essa aqui Essa, essa Essa E essa Bom, pra deixar o carro igual do Ken Block Você tem que colocar essa skin aqui, ó Essa daqui, ó Exatamente essa, ó Você precisa usar Que vocês vão ver aqui Mudar a cor ali Vai ficar... É... Igualzinho, mano Estampa, beleza Pintura Agora, a pintura é principal Deixa eu ver o que vai mudar Ali, ó Tá vendo? Aí você mete aqui, ó Um classicão Pra não ficar aquela... Aquela cor estranha Ah, é nessa conta aqui Eu não tenho verde lima, mano Ai, sacaneou Caraca, velho Eu precisava daquele verde Exatamente aquele verde, mano É aquele verde Não tenho nessa conta, velho Ai, trolou, hein Ó, galera É essa cor aqui, ó Só que eu não tenho desbloqueado Não tenho desbloqueado Mas teria que colocar essa cor Ah, mano Que sacanagem Será que o fosco eu tenho? Não tenho, velho Ó Ah, não acredito Aí, ó Tudo desbloqueado Tudo fechado pra mim Era pra ter arrumado isso já, mano Vou tentar botar um verde aqui qualquer Eu não tenho aquele verde chamativo Tá ligado? Mas vocês viram ali, ó Se você botar A roda verde limão Ó, o único verde que eu tenho Pra pôr é esse Mas provavelmente vocês Que tem conta mais antiga aí É que isso daqui Eu vou explicar pra vocês Essa conta aqui Tinha um personagem masculino Tá ligado? E eu queria um feminino Aí eu troquei pro feminino Só que As habilidades Elas não são Elas não Não ficam boladas Tá ligado? Mas é aquela cor ali, mano Ó, o spoiler Tem que colocar com a cor secundária Cadê? É... Aqui, ó Cor secundária Ô, primeira Pra deixar igual do clean block Você tem que colocar Aqui, ó Secundária Aí você troca a cor secundária também E deixa aquele verde Nossa, ia ficar muito louco, mano Ó Deixa o verde também, ó Meu Deus Ficou muito zoado Aí, ó Infelizmente A gente vai ter que colocar Essa cor, velho Cor interna Deixar verde também Esse verde aqui Tá meio zoado, hein Vou colocar isso Aqui, tem verde lima Liberado, ó Ha Que loucura É... Saia Suspensão Vamos rebaixar E as rodinhas também Tem que ser verde, galera Rodas Tipo de roda Ó, você pode Pode escolher aqui Entre o esportivo Uma roda assim, ó Se eu não me engano Acho que o carro Dele tem uma roda Nesse estilo, assim, ó Tem vários Ou assim, ó Mas é mais pra essa Também Provavelmente Não vai ter roda Verde limão Que tá fechada Ó Ai, que raiva, mano Tem que colocar um verde aqui Qualquer Ó, olha como é que ia ficar O verde lima Bom Deixando Provavelmente se você ter o O verde lima Vai ficar o carro do Ken Block Tá ligado? Ó Se fosse com o verde lima E a roda também Vai ficar mais claro Certo? É o carro do Ken Block A Oxstar Deu aquela velha Aqui, bada, né? E Seguinte Vamos testar ele aqui Eu não sei se eu vou conseguir Fazer uns drifts Eu não sei se esse carro Faz os drifts O carro tá forte, hein? Caraca, que tempo estranho Ó A parte de dentro dele Já é assim, ó De fábrica Todo que esses bagulho De rali e tal Infelizmente O verde Que a gente queria Não tem, véi Deve dar pra fazer uns drifts A galera que manja Ó Ele é muito bom A aderência dele, ó Dura essa cidade, né? Cheio de carro, hein? Ele parece ser bom Nos drifts, véi O mouse e teclado É complicado Acho que no controle Deve ser melhor Pra fazer isso Ai, bati Bom, galera É só colocar aquele verde lima Vai ficar Simplesmente idêntico Eu vou ver uma imagem aqui Ó, eu entrei aqui no Google E percebi Que Tem um modelo Que é aquela Aquela skin Ó Pode ver Tá vendo isso aqui É branco, velho Não é verde Verde são as rodas E os bagulhos Da Monster E o Spoiler Ó, essa imagem aqui Ó, tá vendo? Fiesta É branco aqui Ó, e tem esse bagulho Da Monster Que é o patrocínio dele E as rodas São São verde Então Ó, e tem Essa customização aqui Que parece ser Aquela outra Né? Só que Não sei se a cor Tá igual Ó Carro Ken Block Ó, esse aqui também é Eu acho Aí, ó Mais um carro Do Ken Block Todas as customizações Mas esse aqui É o mais clássico Esse aqui é o mais clássico Tá vendo? Aqui é branco Peraí que eu tô Aí, deixa Aqui é branco E tem os detalhes verdes Então é o seguinte Eu vou entrar na oficina novamente Vou colocar o branco E deixar as partes verdes Beleza? Aí sim vai ficar idêntico O carro dele Galera Agora sim, mano Olha só Como é que ele ficou Faltou As rodas mais Mais acesas Né, mano Acesa? É, mas Só o verde limão É mais da hora, né? Mais brilhante Sei lá Mas tá aí Novo Fiesta Novo carro Na verdade É o novo Fiesta Do Ken Block Mano De drifting Eu vi aqui Algumas imagens Acho que dá pra fazer Outro modelo dele aí É isso aí Agora é só Você comprar aí E sair driftando aí Pela cidade Nossa Ficou muito louco, velho Ficou muito louco Bom, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezinho No vídeo aí Mais uma vez Checkmose na descrição Fui